Todos os anos o Lions Club promove a campanha do berço. Além de receber algumas doações, o grupo realiza eventos para arrecadar fundos. Nós realizamos um lanche que a gente cobra um ingresso para entrar, para participar. E esse lanche, a arrecadação, a gente tira a despesa do lanche, o que sobra a gente transforma em enxovais para ser doado. E toda pessoa que comprou o ingresso doou um pacote de fralda. Uma pessoa da comunidade que foi ao nosso lanche, colaborou também com o pacote de fralda descartável. A iniciativa tem o objetivo de ajudar as famílias que não têm condições para fazer o enxoval. Cerca de 70 kits foram montados, com 12 peças cada um. O kit é composto de fralda descartável, sapatinho de lã, mantinha de lã, toalha de banho e uma mantinha. E um palitozinho também. Diversas entidades de São João del Rei receberam os donativos. Nós entregamos na creche Celina Viegas, entregamos na maternidade da Santa Casa, na UTI Neonatal, na clínica Sinha Neves. E agora estamos entregando aqui na creche Risoleta Neves. No centro infantil Risoleta Tolentino Neves, as doações fizeram a alegria das crianças e daqueles que fazem do local de trabalho um lar. Muito importante porque todas as creches estão em situações financeiras muito difíceis e nós vivemos de doações. E muitas mães são contempladas com essas doações que vieram muitas e a gente está muito feliz com isso. É muito importante, nós estamos muito felizes mesmo. Obrigado. Obrigado.